Olha como este PC estava antes de chegar nas minhas mãos. Olhem que absurdo isso aqui. Um suposto PC gamer, foi montado em uma loja na internet, muito conhecida por sinal. Olhem isso. Gabinete sem refrigeração adequada, fonte em cima para pegar, quente, placa de vídeo sem espaço direito para refrigerar. Uma montagem bem bagunçadinha, mas olha isso aqui. Olha como montaram a placa mãe, fazendo o conector ficar desse jeito. Faltando tampinha aqui. A tampa, eu tirei o parafuso, olha como é que a tampa ficou. E olhem isso daqui, que absurdo. Os cabos todos embolados desse jeito. E como já é de prática dessa loja, que eu conheço várias máquinas montadas, os cabos passando dessa forma, forçando a placa mãe. E gerando danos irreparáveis. Tomem cuidado pessoal. Agora, vou mostrar para vocês detalhadamente tudo que foi feito nessa máquina. E agora, ela está funcionando perfeitamente como deveria estar desde o início. Então, enquanto roda a abertura, se inscreve no canal, marque o sininho para receber as nossas atualizações e aviso com transmissões ao vivo. Revisando o computador, montando o computador, tirando dúvida de vocês. Tudo ao vivo, em um ótimo bate-papo com vocês. Pessoal, aproveita as promoções da GVG Mal para o mês de novembro, para o Windows 10 Pro, Windows 10 Home, Windows 11 Pro e ainda Office 2019. E além da promoção da GVG Mal, um desconto especial usando o código PBRX ou PB20, que dá 25% de desconto para vocês aqui na parceria da GVG Mal e do portal BRX. trazendo sempre produtos de qualidade e um preço inigualável para vocês. Como vocês viram no vídeo, o computador estava bem atrapalhado. Muita gente comentou, no momento da gravação desse vídeo, mais de 560 mil visualizações. Mas nesse vídeo, eu vou detalhar para vocês o que eu fiz e a importância de um computador ser montado corretamente. Reparem lá que o computador não tinha refrigeração, com isso ele aquecia muito mais. Eu fiz algumas modificações, mas para não ter um valor muito alto. Querendo ou não, é um PC mais barato e ele vai recebendo melhorias, mas aos poucos. De uma forma a não ter um gasto exorbitante. Sei que muitos de vocês querem ter um PC gamer e acabam comprando equipamentos que não tem um equilíbrio ideal para a máquina funcionar. E com isso, vocês acabam gastando dinheiro, como foi o caso do meu vizinho, comprando um computador que não vai atender as necessidades. Esse computador vai dar problema e aí você vai descobrir todos os problemas que estavam atrelados ali. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi trocar o gabinete, tirar de um gabinete tão pequeno, sem refrigeração, para um gabinete maior e com uma refrigeração adequada. Eu vou tirar o acrílico do gabinete para mostrar para vocês, já que ele é fumê e acaba dando muito reflexo, não deixando ver tanto dentro da máquina. Como vocês podem ver, eu acrescentei dois fãs na frente do gabinete para entrar ar frio dentro da máquina. Do lado de cá, na parte interna, vocês podem ver que tem mais dois fãs no teto, trabalhando com a exaustão do projeto, placa de vídeo montada direitinho, placa mãe na forma adequada. Aí vem uma outra alteração. No processador, eu acrescentei um cooler maior do que o que vem de fábrica para este processador. Com isso, um paliativo para melhorar a refrigeração do processador, que sim, estava esquentando bastante em jogos, ou seja, o cooler original é fraco para atender em jogos. O ideal seria colocar um water cooler para melhorar, mas claro, o custo disso é mais alto. E com isso, eu entrei com um cooler também original da AMD, só que de um processador mais potente. E com isso, consegui um paliativo de ter uma refrigeração um pouco melhor, a ponto de melhorar o desempenho do processador, sem ter que gastar muito. Aqui nós temos só um pente de memória. O ideal seria dois para poder trabalhar em dual channel e ter um desempenho melhor. Claro que às vezes eu recomendo para o cliente utilizar um pente de memória, mas existem alguns parâmetros que eu abordo ali para colocar uma memória só. E com isso, equilibrar o custo-benefício de cada projeto. Os cabos, daqui já dá para ver que está tudo muito bem organizado. O ar, dá para sentir o ar entrando e saindo. A placa de vídeo agora trabalhando melhor, tendo uma refrigeração adequada. Um espaço abaixo da placa de vídeo mais satisfatório. A fonte embaixo. E por que isso? A fonte em cima é um problema? Pessoal, dependendo do projeto, sim, é um problema. Quando o gabinete é muito apertado e a fonte está em cima, ela pega todo aquele ar quente gerado pelo processador, gerado pela placa de vídeo e esse ar quente, obviamente, ele vai subir. Com a fonte em cima, ela vai receber o ar quente, onde era para ela receber ar frio, para esfriar a fonte, que também esquenta. Então, dessa forma, com a fonte embaixo e montada da forma correta, ela pega o ar frio debaixo do gabinete e de fora do gabinete, para refrigerar a fonte e esse ar quente vai sair atrás do gabinete. Com isso, o ar quente gerado pela fonte ou o ar quente gerado pelos componentes, não vai na fonte e nem o da fonte nos componentes. Por isso, é importante um gabinete ideal voltado para um PC para jogos. Muita gente critica. Ah, a escolha da peça depende do cliente, não da loja. Mas, não custa a loja dar uma informação para o cliente, que determinado processador seria ideal, um gabinete melhor, a fim de ajudar na escolha do cliente. E não, simplesmente, fazer vista grossa para poder garantir uma venda de um equipamento. Não adianta vender um equipamento se esse equipamento não vai atender o cliente da forma como ele precisa. Eu não trabalho dessa forma. Por isso que todos os meus clientes eu atendo antes, fazendo uma consultoria, avaliando a necessidade do cliente, para aí determinar quais peças vão atendê-lo de forma satisfatória e confiável. Como vocês puderam ver, aqui está com as peças originais, só a modificação do gabinete e dos coolers no gabinete. Isso já ajudou bastante o projeto. Vamos a mais detalhes. Aqui atrás do gabinete, como vocês podem ver, montado de forma adequada. Inclusive, o espelho que estava enfiando na conexão HDMI, eu desmontei ele, tirei os amassados e montei da forma correta, a fim de não ter mais nenhum problema com a montagem da máquina. Isso é algo muito importante. Acaba, às vezes, passando despercebido por quem monta, não prestar atenção nisso aqui. Mas é muito importante que esse cuidado seja tomado. É onde dá até para perceber o quão rápido tem que ser a montagem em lojas, assim que trabalham com um fluxo muito grande de montagem de computador. Vou agora tirar a tampa traseira para mostrar para vocês como o projeto agora está montado. Como vocês podem ver, todo o gabinete que eu monto, eu faço um tratamento nele para repelir poeira e ele ficar mais bonito também. Aqui, sem o tratamento e aqui, com o tratamento. Reparem que este gabinete tem um ressalto ajudando na organização dos cabos. Caso fique muito cheio de cabos, ele tem esse ressalto. Parafusos tirados. E aqui, vocês podem ver como a máquina agora está montada. Não tem nenhum cabo entrando atrás da placa-mãe, correndo o risco de empenar a placa-mãe, fechar curto com algum componente ou, no mínimo, interferência no áudio da placa-mãe. Tudo montado devidamente, organizado, facilitando a circulação de ar e tudo nos pontos devidos. Como tem que ser? É assim que um computador deve ser montado. Pessoal, eu entendo que as lojas têm um fluxo muito grande de trabalho e, com isso, fazem um serviço mais simples para evitar perder tempo. Mas, entregar qualidade para o seu cliente, que é quem sustenta você, não é uma perda de tempo, na minha opinião. Por isso que eu prezo tanto por um trabalho bem feito, da forma como o cliente merece receber. Querendo ou não, comento sempre aqui no canal. Cada dinheirinho que a gente ganha não vem fácil para os nossos bolsos. Nós temos que trabalhar bastante para conquistar alguma coisa, ainda mais em uma pandemia, onde dificultou muito a situação financeira de qualquer pessoa no planeta. Ainda mais em PCs custo-benefício, onde as pessoas não querem gastar valores exorbitantes, às vezes por não precisar de tanto desempenho, mas, ao mesmo tempo, a qualidade da montagem é muito importante. Então, não é porque é um computador barato que o trabalho tem que ser feito com baixa qualidade. Como vocês podem conferir em qualquer vídeo aqui do Portal BRX, nos meus mais de 22 anos de mercado, vocês podem ver que do PC mais simples ao PC mais caro, mais completo, como vocês podem ver aqui, sempre tudo é feito com o mesmo padrão de qualidade, como vocês estão vendo aqui. Este é o padrão Portal BRX. Quem tiver interesse em montar um computador da forma correta, ou tem um computador que não foi montado da forma correta, só entrar em contato comigo pelo e-mail que está aqui embaixo, contatobrx.cloud.com, para nós cuidarmos do seu caso realmente como ele merece ser cuidado. Espero que o meu cliente fique satisfeito com o computador, que ele atenda às necessidades dele agora, e já está prontinho para receber vários upgrades, como um SSD, às vezes uma placa de vídeo melhor com o tempo, um processador, um watercooler, ou qualquer outro componente que ele tenha interesse em colocar na máquina, visto que agora ela realmente está pronta para atender a necessidade dele. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao mais de meio milhão de visualizações do vídeo relacionado a essa máquina. Sei que vídeos assim são polêmicos, não é o meu intuito, como vocês podem ver em mais de 10 anos do YouTube, Eu não tenho esse tipo de conteúdo de ficar falando mal de outros produtos, lojas e afins, mas, ao mesmo tempo, é importante as pessoas saberem a diferença que é ter um computador montado da forma correta. Não é só por estética, mas sim por confiabilidade, desempenho e, claro, durabilidade. Muito obrigado pelo carinho, um grande abraço e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.